Inclusive, a gente aqui, a gente promete, então a gente tem de cumprir, né? O pessoal aprendeu um pouco sobre estratégia de lançamento, no nicho de milhas, mas outra coisa que a gente quer saber é, Vitor, como é que eu faço, então, pra viajar mais barato, cara? Seja de econômica, executiva, eu também quero aprender isso, cara. Eu vou pegar meu caderno agora. Pantei, pega meu caderno. Ensina aí pra gente, por favor, como é que faz, pra onde é que eu vou, porque eu quero conhecer uns lugarzinhos aqui fora do Brasil, mas eu vou te contar que... Tá difícil? Tá desafiador. Tá desafiador? Tá desafiador, mas eu acho que depois desse bate-papo pode facilitar a minha vida. Eu tô confiante internamente aqui, eu vou te confessar. Eu também. Tá, tranquilo. Você sabe nada de milhas? Se eu disser que eu não sei nada, eu não desrespeito aos outros convidados que sentaram nessa mesa. Tem vários convidados aqui, um abraço. Mas eu vou dizer que eu sou topo de funil, eu sou leigo. Você é topo de funil. Ah, entendi. Então... Cara, milhas aéreas, basicamente, muita gente acha que você tem um cartão de crédito, gastar milhares de reais, mas a gente consegue acumular milhas de diversas outras formas, desde compras bonificadas, que a gente chama. Então, compras bonificadas é o quê? Você vai comprar, sei lá, uma geladeira. Em vez de você comprar na Casa Bahia e só acumular com o seu cartão de crédito, você pode comprar pelo site da Livelo. A Livelo é o programa de pontos do Banco do Brasil e Bradesco, por exemplo. Então, pode ter uma promoção que a cada cinco reais gasto na Casa Bahia, você vai... A cada um real gasto na Casa Bahia, você vai ganhar cinco pontos na Livelo. Então, sei lá, você compra uma geladeira de mil reais, não existe geladeira de mil reais, né? Mas, enfim... Cinco mil pontos. Você ganha cinco mil pontos, um exemplo prático. Você vai comprar um iPhone de dez mil, pode ganhar cinquenta mil pontos. Então, começa por aí. Mas eu ainda não gosto dessa linha. Eu gosto... O que eu comprei de fralda nisso aí é brincadeira. É brincadeira. E você pode comprar coisas pro dia a dia, cara. Legal, legal. Até óleo. Até óleo de cozinha, você diz? É óleo de cozinha, cara. Eu tenho filhos de casa, assim. Eu não sou de filhos na Amazon. Você compra alguma coisa na Amazon? Olha, compro. O Guilherme compra tudo na Amazon. Agora eu entendo. O que tem cara que compra mesmo. Pronto, é isso. Mas ele sabe um pouco de milho, me segue? Falou, Anitta. Segue, segue você. Então, beleza. Tem isso. Mas eu vou muito além. Muita gente fica preocupada. Pô, mas eu não vou comprar uma iPhone por ano, cara. Eu não vou trocar. Eu não vou gastar 10 mil por ano de iPhone. Mas a gente pode comprar mídias na hora certa com desconto. Muita gente fica preocupada. E aí 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 Obrigado.